O que tem de novo no Instagram? Legal! Parece que Maggie e Jet decidiram construir quartos secretos. Mas quem vai fazer melhor? E aqui é o lugar para a batalha deles. Bem espaçoso. Eu tenho uma ótima ideia. Meu travesseiro com um segredo nunca falha. É assim que os ricos resolvem problemas. Abra cadabra! Uau, é algum tipo de mágica? Ótimo, só preciso montar tudo. Você pode me ajudar? Ajudar? Você não queria fazer tudo sozinha? Por favor! Bem, não tenho dinheiro nem para materiais de construção. Ok, eu ajudo. O pobre Jet tem um coração de ouro. Mas a rica Maggie costuma tirar vantagem de sua bondade. Então talvez eu tenha merecido algumas moedas. Você entendeu algo errado, mas quero saber. Acho que tenho algo pra você. Nossa, eu tô rico agora. Espera aí. Esqueci de tirar tudo que não é necessário. Pronto! Mala muito estilosa e prática. Ok. De nada! Agora preciso ligar para a arquiteta. Oi, você pode me ajudar com um quarto secreto? Tô esperando. Sem problemas. Ai, estou tão feliz em te ver. Oi. Preciso de uns conselhos de design. Claro, claro. O que devo fazer? O que é isso? Não acredito. Não tem luz o suficiente. Exatamente. Eu também penduraria uma cortina aqui. Interessante. Sim, e você devia decorar as paredes. Adicione mais cores. Obrigada, Jane. Você é uma verdadeira profissional. Ai, como é bom ser rica. Meu quarto secreto vai ganhar um milhão de curtidas. E se eu decorar a parede com dinheiro? Por que não? Aposto que ninguém nunca fez isso antes. Minha cama deve ser a mais luxuosa possível. Acho que eu não preciso do resto das notas. Tenho algo pra beber. Eu amo refrigerante. Excelente. Bem, vamos continuar transformando uma parede chata em uma obra de arte. Às vezes eu me surpreendo com a minha genialidade. Hum, a previsão do tempo não disse nada sobre a chuva de dinheiro. Interessante. Ah, elas têm padrões diferentes. Tive uma ideia. Posso pintar uma parede com essas notas? Usando só algumas vezes o rolo, o meu quarto secreto vai ficar cem vezes mais aconchegante. Tcharam! Enquanto isso, Maggie continua fornecendo materiais de construção para a Jet. Ela nem imagina quantas coisas úteis ela joga fora. Vou fazer alteles com essas garrafas. Você tem que se manter sempre em forma. Ao contrário de Maggie, Jet não precisa de dinheiro para mobiliar o quarto secreto. Ele tem uma grande imaginação em seu arsenal. Ele pode fazer algo legal até mesmo com uma pilha de lixo. Os halteres artesanais estão quase prontos. Só tenho que adicionar um pouco de peso e juntar tudo. Não preciso ir a uma academia agora. Hora de treinar. Uh! Pois! Parece que eu superestimei minha força. O que você tá fazendo? Hum, tenho uma ideia melhor. Por que usar halteres quando se tem um bambolê? É muito mais divertido do que só levantar coisas pesadas. Ela só me inveja. Mais um! Ei, eu também posso girar na minha mão. Vamos tentar. Uou! Cuidado! Oh! Legal! Com certeza posso encontrar um uso pra isso. Ótimo! Hã? Uou! Eu também quero! Ai! Ah! Ah não! Quem jogou isso? Jet, você quebrou o carro. Não! Eu só queria fazer um truque de mágica com a Maggie. Escute aqui, Mr. Amy. Papai vai explodir de raiva quando ver isso. Conserte isso rápido. Estamos ferrados. Ei, Maggie. O que tá acontecendo aqui? Oi. Seu irmão tentou construir um quarto secreto. Quarto secreto? Maneiro. Meu irmão é tão azarado. Sempre se metendo em problemas. Eu só posso melhorar alguma coisa aqui. Ah, uma mala. Sim. Parece meio vazia. Eu deveria decorá-la de alguma forma primeiro. O que eu tenho aqui? Colheres? E o que eu posso fazer com elas? Ups! Quebrou. Espera um segundo. Eu descobri uma coisa. Se você colar muitos desses plásticos, você tem um abajur legal. Não acho isso em nenhuma loja. Vamos fazer no formato de um abacaxi. Já tenho colheres para as folhas. Sim, vai servir. Ótimo. Só precisa encontrar uma lâmpada. Talvez tenha uma extra em algum lugar. Como essa, por exemplo. Acho que ninguém vai notar que peguei emprestado. O momento da verdade. Viva! Vai ficar ótimo aqui no canto. Eu gosto. A mala também precisa de alguma decoração. Talvez tenha algo dentro. Que chatice. Vou pintar então. É hora de brilhar, velhota. Diga adeus a essa cor marrom chata. Agora estamos conversando. Ficou incrível. Agora não é uma mala, mas uma cadeira elegante e confortável. Maggie com certeza vai ficar com inveja quando ver a sobra-prima. Agora vamos testar minha criação. Bem, parece que falta uma mesa. Por que tudo é tão complicado? E aqui está a solução para o problema. Ups, tudo bem. Mia já havia descoberto como salvar o dia. Alguns parafusos, uma picada de criatividade e temos uma mesa confortável e durável embaixo da cama. Parece que agora a batalha dos cortes secretos não está favorável para a rica Maggie. Temos que admitir que Mia é ótima em criar um ambiente aconchegante. Sua engenhosidade simplesmente não tem limites. Mas a competição ainda não acabou. Vamos ver o que mais as meninas podem fazer. Quase esqueci. Eu também tenho dardos aqui. Jet definitivamente vai gostar. Um pequeno teste de precisão na mosca. Legal. Talvez eu devesse ter desenhado um alvo mais difícil. Tudo bem. Estou um pouco cansada. Vou deitar um pouco. Como eu poderia ter mais conforto? Não é muito conveniente. O que posso fazer? Nesse tempo, Maggie tem outras preocupações. Ela quer adicionar uma decoração brilhante à sua cama. É exatamente isso que eu preciso. Vou fazer meu próprio arco-íris. Incrível. É como se eu estivesse em uma nuvem. Ai, quanto lixo. Ei, o que você está fazendo? Chega. Maggie, tire suas sobras daqui. Eu estou prestes a... Eureka! Talvez Maggie não precise dessas sobras das boias. Mas posso usar para deixar minha cama bem mais macia. É só modificar um pouco e colar tudo junto. Além disso, fica da hora. Simplesmente alucinante. Finalmente consigo dormir. Vejo você pela manhã. Gosto tanto dessa cama. Agora eu posso comer. Vamos dar uma olhada nesse salgadinho surpresa. Santos diamantes! Pensando bem, nada mal. Gostoso. Que ideia! Eu vim pra te pegar, Mia. Os espíritos estão te chamando. Gostou da minha nova unha? Você devia ter visto sua cara. Incrível! Eu preciso fazer o mesmo na outra mão. Hã? O que é isso? Uau, legal! Eu vou encher a cama de balões. Mais, mais! Quero fazer uma piscina inteira. Deveria comprar esses salgadinhos mais vezes. Vamos lá. Agora posso relaxar totalmente. Maravilhoso! Oi, querida. Como vai? Ah, você fez um trabalho fantástico. E uma piscina de bolinhas. Mas como vamos sentar? Ai, foi mal. Tem um jeito. Sim, ok. Desculpe pelo inconveniente. Sem problema. Não se preocupe, só vou virar a cama. Uau, Maggie e Jane estão claramente encantadas com esse show. Mas você não pode dizer o mesmo sobre a Mia. O que você fez? Meu quarto secreto foi destruído. Quem vai limpar essa bagunça? Olha o que aconteceu com a minha mesa incrível. Isso é terrível. Maggie, o que devemos fazer? Talvez possamos ajudar Mia de alguma forma. Mia, sinto muito. Deixe eu e a Jane consertarmos tudo. Peço fazer para você um lindo quarto secreto, Rosa. Já fiz antes. Vai ser luxuoso. Você vai adorar. Confie em mim, ok? Isso mesmo. Devemos olhar ao redor do quarto. Os antigos moradores conhecem a palavra limpeza? Sandra, tenho... O que aconteceu? Que carinha fofo. Legal, agora temos um bichinho. Vou chamar a dedetização. Ei, não diga isso na frente do oranhoso. Vamos só limpar esse lugar para que nada mais nos assuste. Vamos começar de lá. O quarto também precisa de magia de transformação. Mas ao contrário de somente trocar de roupa, isso vai levar muito mais tempo. Ei, o que estão fazendo? Tudo bem, eu volto mais tarde. E eu tô até suando, mas a primeira etapa acabou. É, o quarto não tá tão ruim agora. E vai ficar ainda melhor quando ficar Rosa. O que você quer dizer? Não foi isso que combinamos. Não, nada de ternura rosa. É isso que falta aqui. Isso? Ups, isso não. Foi isso que eu quis dizer. Preto total é legal e elegante. Até parece. O quarto vai ser rosa. Não, preto. Ah é? Então cada uma vai ficar sozinha de agora em diante, entendeu? Como você pode? Quer saber, você tá certa. Somos rivais agora. Então temos que dividir o quarto. De agora em diante, a invasão é estritamente proibida. Você não acha que a fita é um pouco demais? Não, vá pra sua metade. Eu vou ter um design de quarto lindo. Eu vou ter um ainda melhor. Oh, que macacão rosa durável. Com certeza vou precisar de roupa de trabalho quando for pintar as paredes. Espero que serve em mim. Parece que foi feito só pra mim. Sandra, você não vai trabalhar nisso, vai? Não se preocupe comigo, Barbie. Ah, viu? Eu também tenho uma roupa de trabalho estilosa. Eu vou me trocar em um segundo. E fica tão bom em mim. Você entendeu? Tem um monte de tinta rosa. Sandra, se acabar, vem até mim. Ingênua. Isso não vai acontecer. Além do mais, eu tenho bastante. Tudo bem. Bom pra você. Oh, corações? Eu sei como usá-los corretamente. Veja e aprenda. Essa foi uma ideia inteligente. Mas não vou ficar pra trás. Especialmente porque eu cortei tantas estrelas. Sim, ela é uma soft girl nata. É uma coisa boa eu ter pego a cor preta. Para cima e para baixo. Isso é um pouco chato, mas o que posso fazer? A pintura tem que ser terminada. Lá lá. Mas uma camada não faria mal. Quanto mais rico, melhor. E você, minha amiga? Tudo bem, como você pode ver. Bem, eu tenho que me apressar. As meninas parecem determinadas a vencer e nenhuma delas vai recuar. Por que você tá me olhando assim? Melhor se cuidar. Que novata ela é. Eu não devo perder para alguma fã de hard rock. Os retoques finais e está pronto. A tinta acabou na hora certa. Prepare-se pra ver uma mágica de verdade. E daí? Vamos ver você falar agora, e daí? Nada mal, mas isso não é uma surpresa pra mim. Afinal, minha parte do quarto agora tem um céu estrelado de verdade. Então, quem vai ter inveja de quem? Isso é só o começo. Eu ainda vou ter tempo de te dar uma lição. Então vamos competir agora pra ver quem consegue cortar mais a decoração? Acontece que eu tenho tudo o suficiente. É, não foi uma boa ideia. Esse material é tão fácil de cortar. Não desista, Sandra. Meus morcegos ficarão mais legais que os do Bat Boy. Eu gosto mais do Super Guy de qualquer jeito. Esse tipo de decoração ficaria bem aqui. Prepare-se pra ver um verdadeiro espetáculo. Sandra realmente treinou com ninjas de verdade? Que beleza! Cada parte do meu cantinho será única. O que você acha? Hum, tá faltando alguma coisa. Certo, as camas! Uff! Não vai fazer mal se eu descansar por alguns minutos. Nossa, quando ela conseguiu essa manta! Agora com certeza vou ter bons sonhos. Minha cama vai ficar tão boa quanto. A julgar pela sua cara me sai muito bem. Ela tá brincando comigo? Eu não vou recuar. Ups! Transformação inesperada. Então o que devo fazer com o resto do túnel? Vou usar para decorar as pernas da cama. Vou adicionar mais algumas decorações fofas. Afinal, a Sandra parece ter sido inspirada pelas ideias de sua colega de quarto. Ai, por que não pensei em decorar o fundo da cama? Ei, não me distraia! Você é a única no meu caminho. Eu tenho tantas outras ideias. Ei, o que você tá fazendo na minha cama? Descansando e bebendo um refrigerante. Mas é a minha cama. Não está assinado aqui que é sua. Volte para o seu reino sombrio só sem vergonha. Vou ter que me certificar de que ela não tem um motivo pra entrar na minha metade de novo. Está feito. O quê? Já que a Lia e eu somos colegas de quarto, eu preciso de algo assim também pra evitar que ela perambule pelo meu lado do quarto. Ah, minha letra é melhor que a sua. Como você se atreve? Bem, tudo bem. Mas eu tenho glitter no meu arsenal. Agora o seu S parece barato. Ah, me desculpe. Mas eu tenho que te decepcionar. Que beleza. Agora ficou claro que esse é o meu lugar. Obrigada pela última ideia. É hora de tirar nossas mentes das reformas e aproveitar os frutos do trabalho. Você sabe, minha metade ainda está mais bonita. Continue se enganando. A mesa da cabeceira também foi vítima da divisão. Meus apanhadores de sonhos estilizados. Eu mesma pintei esse quadro. Isso é algo pra se gabar. Eu sou uma espécie de artista também. Hum, eu trabalhei tanto hoje. Eu deveria renovar minha maquiagem. Eu não sofro de falta de cosméticos. Mas fazê-lo na cama e com um espelho pequeno é meio desconfortável. Já sei! Eu deveria fazer uma zona de beleza. Desculpe, Manta, mas encontrei outro uso pra você. Pronto, assim está bem melhor. Um lugar onde posso criar beleza em paz. Ah, hora de uma soneca. Hum, esse marshmallow me deu uma ideia muito interessante. Essa vai ser a minha zona de tatuagem a partir de agora. Olá, pode entrar. Olá, estou aqui para fazer uma tatuagem. Onde me sento? Olha pra cima. Hã, o quê? Uau, um balanço de verdade. Eu nunca vi nada assim em um dormitório antes. Bem, vamos começar a sessão. Me dê sua mão. Ai, sabe, isso não é muito confortável. Ai, isso dói. Só fica quieta por um minuto. Ai, quando essa dor vai parar? Já foi, terminamos. Mas por que a tatuagem está tão torta? As pessoas vão tirar sarro de mim. Os dias ficam se mexendo o tempo todo. A tatuagem está horrível. E o pagamento? Tem um plano na minha cabeça. Há uma pegadinha inofensiva. Isso mais cócegas. Pelo menos ela não está se contorcendo. Ai, Sandra, tinha sua aranha de mim. Quase terminando. Ai, ah! O que você fez? Essa canetinha. Não é nada engraçado. Blá, blá. Na verdade é muito engraçado. Eu gostaria que ela tivesse desenhado um gatinho ou uma borboleta em vez disso. Ai, tudo bem. Finalmente um pouco de relaxamento. Pelo menos aqui eu posso ter um pouco de privacidade e desfrutar de uma banheira de guloseimas. Ai, que saudade eu senti disso. Eu deveria apagar essa tatuagem estranha. Pronto. Assim está melhor. Ei, o que você está fazendo aqui? Vim aproveitar o banheiro. Espero que não se importe. Ei, eu queria ficar sozinha. E eu quero tomar um banho de refrigerante. Eca, sua parte da banheira está horrível. Tem que ser preta também? Claro. Você simplesmente não entende a beleza dessa cor. Eu fiz outra coisa. Biscoitos de chocolate preto. Sandra levou esse concurso muito a sério. Não há barreiras pra ela. Adorei. Parece mesmo delicioso. Tenho que experimentar. Santos Muffins, ela está falando sério. Oh, isso estava delicioso. Ai, retira o que eu disse. Sério? Foi uma má ideia. Tenho que ir ao banheiro agora. Finalmente estou sozinha de novo. Não tenho um momento de paz com ela. O que aconteceu com o banheiro? Por que está tudo rosa e fofo? Ai, eu não tenho escolha. Eu tenho que fazer isso. Vamos, Sandra. Você consegue. Ai, eu não consigo. É horrível, Maggie. Ei, mana. O que você quer, Jacqueline? Essa sua linha tem cara de barata. Maggie, pode trazer. Não quero um pedaço de fita adesiva nos separando. Encomendei uma cerca. E não só qualquer tipo de cerca, mas uma banhada a ouro. Pronto. Mais um pequeno acréscimo. Cuidado com o cachorro. Mas eu não tenho cachorro. Isso é sobre você, na verdade. Isso não é engraçado? Vamos ver quem vai ganhar. Eu vou fazer a minha metade linda, mesmo sem um milhão, tá claro? Só que eu deveria trocar de roupa primeiro. Ótimo, assim já tá melhor. Abby e Jacqueline não só decidiram fazer uma reforma como seu pai queria, mas fazer uma verdadeira batalha de design com a sua pequena reforma. Bem, é muito trabalho. Mais a roupa primeiro. Obrigada. É exatamente o que eu preciso. Você tá linda. Estou mesmo, Maggie. Limpe isso direito. Como quiser, senhorita. Então vamos começar. Parece que Jacqueline não vai fazer nada sozinha. Por quê? Ela tem uma empregada para isso. Tirei isso. Obrigada. Vou pensar nisso. Mas Abby não pode pagar empregados. Vamos. Uau, finalmente. Mas isso não significa que ela não pode fazer tudo sozinha. Devia decorar as paredes. Com o pincel é melhor, mas eu não tenho. Eu não tenho uma ideia. Oi, pessoal. E aí, prontos pra mudar de visual? Oi, amigos. Posso pegar emprestado um pouco do cabelo cortado? Abby, estou trabalhando aqui. Ganancioso. Toma isso. Ah, não. Ótimo. Obrigada. Tchau. Esse não é o visual que eu queria. Faz alguma coisa? Esse é o que eu chamo de boa imaginação. Agora eu tenho um pincel. E só falta comprar a tinta. Aqui vamos nós. Vamos tornar essa metade do quarto brilhante e verdadeiramente única. Isso vai demorar um pouco. Eu conheço uma maneira mais rápida. Prepare-se. Boa lá. Lindo. O que são essas manchas? Maggie, vem aqui. Minhas paredes devem ser ricas. Qualquer capricho pelo seu dinheiro, rica será. Jacqueline não vai poupar dinheiro só pra dar a volta na irmã no luxo. Com esses painéis, o seu lado do quarto vai parecer um palácio. Bem como tá. Fiz tudo o que você pediu. Moldura de ouro e papel de parede revestido de diamante. Então gostou? Gostei. Mas ainda assim, algo tá faltando. Eu tenho uma ideia. Maggie, prepare-se. Espera um minuto. Estou bem. Abby nunca terá uma decoração assim. Se fizermos borrões, eles devem ser de ouro. Vamos lá. Agora as paredes da metade da Jacqueline parecerão não só luxuosas, mas também bastante diferentes. É incrível. Falta mais um pequeno detalhe. Nossa, é lindo. Minha silhueta dourada. Maggie, olha o que eu tenho. Sim, é ela. Eu gosto das minhas paredes. Mas eu preciso de um quadro. Uh, o que é isso? Ótimo, vou usar essa peça. Algumas linhas e o meu quadro estará pronto. Nem precisei gastar nada. Acho que vai ser uma obra-prima. O quê? Ah não, ela arruinou minha pintura com o seu ouro. Essas gotas de ouro são a coisa mais cara que ela tem. Ela devia me agradecer. Minha obra-prima. Tudo bem, eu não vou deixar assim. Vou me vingar. Você sabe como? É assim. Diga adeus à sua anaconda. Toma isso. É dioconda. E também não me importo. Eu compro outra. Tudo bem. Papai poderia ter me dado pelo menos alguns milhões. Por quê? Isso não é justo, não é justo. Setecentos mil. Bom, Maggie, temos que refazer o chão. No estilo dinheiro. Sem problemas. É hora de fazer o chão. Eu tenho uma ideia de como pintar rápido. Também vai ficar bonito. Esse é o meu truque. Também é muito divertido. Vamos lá. Isso! Enquanto Abby transforma sua reforma em um evento legal e engraçado, a assistente de Jacqueline, Maggie, já finalizou a base. Hum, seriam necessárias tantas notas para cobrir o andar inteiro. Isso não é bom. Preciso pensar em outra coisa. Vamos cortar o cifrão e colá-lo no rolo. Assim. Excelente. Agora vamos pegar o ouro líquido do restante e fazer isso. Sim, legal. Lindo. Meu piso está pronto. Eu também terminei. E todo o dinheiro é meu. Ah, Jacqueline está checando. Senhorita, seu piso luxuoso está pronto. Isso é ótimo. O que acha? Bonito, eu gostei. Muito bem, Maggie. Ei! O quê? Jacqueline, isso não é uma lata de lixo. Hum, na verdade... Eu poderia usar esta caixa. Sim, copos vão servir direitinho. Esse é o meu primeiro móvel. Tcharam! Agora os móveis. O quê? Como? Olá? Ela me venceu. Tudo bem, eu sei o que fazer. Então eu preciso de móveis. Entendi, senhorita. Está chegando. E aí, gostou dessa mesa? Eu pareço uma mendiga. Entendido. Esse vai servir, deixe. O que ele está carregando? Parece horrível. Leve embora. Mas eu gosto dessa lâmpada de ouro. Eu encontrei uma planta para você. Joga essa escova fora. Eu quero esse sofá. O do vizinho. Ah, esses gatos engraçados. Traga-me isso. Vizinho? Não, o sofá. Você vai ter que pagar mais. Ok. Isso é suficiente? Uau, é sim. Com tanto dinheiro, Jacqueline pode pagar qualquer coisa. Boa tarde. Vamos levar o seu sofá. Inesperado, mas tudo bem. Você viu aquele gatinho? Ele está coberto de leite. O sofá está aqui. Tudo bem. Adoro este veludo azul. Maggie, você merece um descanso. Quer um café? Sim, sim. Não esqueça do creme. E ainda quero que esse sofá pareça mais caro. O que eu preciso para isso? Um pouco de ouro, é claro. Não existe luxo demais. Lindo. Agora ficou perfeito. Vamos lá. O quê? Como ela faz isso? Ela acha que é tudo que eu posso fazer? Haha, de jeito nenhum. Talvez Abby não tenha um milhão. Mas ela tem uma imaginação criativa. Então não precisa ficar chateada. Ela não vai desistir. É isso. Esse papelão é suficiente para eu mobiliar metade do quarto. Vamos começar. Basta um pouco de esforço e eu tenho um sofá também. Agora vamos colocar ele no lugar. Fiu? Ok, estou brincando. É leve. A luminária de show está pronta. A mesa também. Até fiz um vaso. Acho que ficou muito aconchegante. É uma pena. Está chato agora e não há ninguém com quem compartilhar minha alegria. Jacqueline, quero você nas pazes. Eu quero. Eu tenho um presente para você. Uau, obrigada, mana. As meninas perceberam que brigar e ficar com raiva uma da outra é muito pior do que serem amigas. Que comece a festa! Uau! Vamos dançar, amigos! Tchau, 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 tchau Obrigado.